Ela jogou pro 2M e falou que ele é brabo Sentou pro Enzo daço com esse rabetão treinado Da produção lá, o único, o único que não tem público lá é você, velho Ah, eu fiquei sabendo que o 2M é o mais brabo de todos Então senta, sabe que nós é os brabo Joga essa bunda aí vem de quarto E espalhou pras amigas aquele ditado Se cabe uma, cabe duas no meu barco Então senta, sabe que nós é os brabo Joga essa bunda aí vem de quarto E espalhou pras amigas aquele ditado Se cabe uma, cabe duas no meu barco Então para na posição mulher, escolhe quem você quer Para na posição mulher, escolhe quem você quer Barulho é ficar de empato Barulho é ficar de empato Ela jogou pro 2M e falou que ele é brabo Ela jogou pro 2M e falou que ele é brabo Sentou pro Enzo daço com esse rabetão treinado Da produção lá, o único, o único que não tem público lá é você, velho Ah, eu fiquei sabendo que o 2M é o mais brabo de todos Então senta, sabe que nós é os brabo Joga essa bunda aí vem de quarto E espalhou pras amigas aquele ditado Se cabe uma, cabe duas no meu barco Então senta, sabe que nós é os brabo Joga essa bunda aí vem de quarto E espalhou pras amigas aquele ditado Se cabe uma, cabe duas no meu barco Então para na posição mulher, escolhe quem você quer Barulho é ficar de empato Ela vai com a bunda no chão Quer foder com essa fadeza Os cria tá cheio de tensão Então pode vir solteira Ela vai fazendo agachamento e desce Sobe, garrabeita Ela mexe, ela mexe a buceta Ela mexe, ela mexe a buceta Ela quer que o cria te bota na treta Ela mexe, ela mexe a buceta Ela quer que o cria te bota na treta Hoje eu vem me ensinar eu Vai te foder a noite inteira